Olha o barco entrando no rio, olha ali vai entrar no rio O rio, 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 rio O rio não tá rindo não, cara O rio tá assoreado, tá difícil pra entrar com o barco Olha lá, ó O barco tem que entrar raspando no fundo, olha É, mano Legal, né? É, mano, olha lá É o barquinho de papel Não, aquele lá de madeira De papel não pode ser, né, carinha? É, mano Olha lá, vai embora Ai, ai Tão bucólica a paisagem Tão bucólica Olha o zúrubo voando lá Ai, acho que estão procurando Eu vou me mandar Tchau